Música Bom, para nós do Sistema Fé Comércio é muito importante essa parceria com o Instituto de Cegos. Uma instituição que faz um trabalho sensacional há muitas décadas na Bahia. E nós, enquanto também entro da sociedade e também fazemos muito social, somos uma entidade que fazemos serviços sociais também, o SESC e o SENAC, não poderíamos estar longe do Instituto de Cegos agora. A importância desse evento, ele traz consigo, na verdade, três grandes pilares. O primeiro, valorização do nosso colaborador. A importância de difundir essa ideia entre os nossos colaboradores e abraçar aqueles que são portadores de deficiência visual. O segundo, valorizar o dia das mães. É uma data importante e a mãe no nosso Sistema Comércio, em especial na Fé Comércio Bahia, deve ser sempre dignificada pelo papel fundamental que ela exerce na nossa sociedade, principalmente se essa mãe for também uma portadora de deficiência visual ou tiver um filho ou uma filha com essa deficiência. E o terceiro é mostrar essa importância junto ao seio da comunidade dos nossos empresários de comércio de bens, serviços e turísticos. Apoiar e, sobretudo, conectar a missão do SENAC, que é essa grande instituição, o SENAC Bahia, com a missão do Instituto de Cegos, é a gente pensar em algo que é ainda maior do que as próprias instituições, mas a conexão de duas instituições que caminham no mesmo propósito, que é a transformação de vidas. Então, nós sentimos muito felizes e muito honrados de poder participar deste momento e deste movimento de fazer com que o Instituto de Cegos se torne ainda mais conhecido e seu trabalho ainda mais propagado para a sociedade baiana e a sociedade brasileira. Mais uma importante ação do Serviço Social do Comércio, do SESC, em conjunto com o Instituto de Cegos da Bahia. O SESC está imbuído de levar até a população serviços sociais e, com essa parceria, se torna ainda mais importante e a gente consegue impactar ainda mais pessoas. Já estamos veiculando, a pedido do nosso presidente, Cegos Fernandes, em todo o estado da Bahia, nas nossas unidades, a campanha para poder levar melhores condições de atendimento àquelas pessoas que são assistidas pelo Instituto de Cegos da Bahia. E, como eu disse, só vem a somar ao propósito do SESC de atender cada vez mais pessoas em nosso estado. Oi, eu sou a Eliana Diniz, presidente do Instituto de Cegos da Bahia. E quero agradecer de público essa parceria maravilhosa que chegou como uma bênção para nós. Fé Comércio, SESC e SENAC. É um grupo fortíssimo, é um grupo super organizado, um grupo que realmente ajuda quem precisa. E nós precisamos da sociedade. E eles vêm nos dar um suporte importantíssimo. O Instituto de Cegos da Bahia é um lugar onde você não entra sem chorar. Mas não chorar de tristeza, é chorar de alegria, quando você vê a realização das pessoas. Se não fosse a sociedade, sobretudo, a pessoa dessas organizações tão importantes como a Fé Comércio, SESC e SENAC, nós não chegaríamos lá. Voltamos com você também. Obrigada. Olá, meu nome é Manuela, mas vocês me chamam de Manu. Eu tenho 16 anos. Então, a minha vida é muito concorrida. Eu sou cega de nascença. Desde que eu não era bem pequenininha, eu já descobri isso. Eu estudo, canto, faço um bocado de coisa. E eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de MPB, Música Popular Brasileira. Mas eu também gosto muito de músicas estrangeiras também, como músicas antigas estrangeiras. Como Paul McCartney, por exemplo. Ah, o Instituto é muito importante por conta da minha independência, né? Eu mexo no celular sozinha, eu aprendo na Edvingala, eu mexo no Soroban, eu sei ler e escrever braile fluentemente. Então, o Instituto é muito importante. Não só na minha formação acadêmica, mas me ensina a fazer coisas que sozinha, sem ninguém me ensinando, eu não conseguiria fazer. Sejam felizes, independente de tudo. Olá, meu nome é Luciana Ferreira Alves, sou mãe de Manu, sou mãe de três filhos, né? Manu é a minha caçula. E eu cheguei através do Instituto de Cegos da Bahia, através de um oftalmologista. Para mim foi muito difícil, mas chegar lá e encontrar tantas outras crianças e pessoas e pacientes, tendo uma qualidade de vida, acabou que também me confortou. E de lá para cá a gente vem trabalhando nesse sentido. Há cerca de um mês, participei de uma visita ao Instituto de Cegos da Bahia. Instituição sem fins lucrativos, como o nosso sistema, que funciona há mais de nove décadas em sede no bairro do Barbágio, prestando atendimento a pessoas cegas ou de baixa visão. Foi uma manhã enriquecedora e posso dizer até que foi um momento inesquecível na minha vida. Se vocês quiserem ver o que é ser mãe de verdade, vocês têm que ir de estudo de certo para a Bahia. Para ver aquelas mães abnegadas, carregando filhos imensos, gordinhos, com a cara de maior felicidade. Se você perguntar a elas, como foi o dia mais importante da vida delas, elas vão dizer imediatamente, foi o dia que este menino nasceu. É preciso que vocês saibam por que a gente está aqui pedindo. O que é que a gente está pedindo e para que é que a gente está pedindo. Ao final desse evento, lá fora no FAIE, o Instituto vai estar com os três estandes e a equipe vai estar lá, humildemente e com o coração muito cheio de felicidade, pedindo ajuda. Porque uma instituição de 90 anos que atende gratuitamente e realiza 300 mil procedimentos por ano de graça, de graça, eu vou repetir, 300 mil procedimentos, é muita coisa. A pessoa não importa se ela tem plano de saúde, se ela pode pagar sua consulta particular, são as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Que prazer enorme e felicidade que eu estou aqui com vocês, nossa, é emoção de gente. Vamos lá tentar um pouquinho. O que é que o amor pode me dar tudo o que eu sonhei? O que é que o amor pode me dar tudo o que eu sonhei? Eu sou necessidade de inclusão, né, estou inserida nesse processo muito importante, porque incluir é muito importante. E eu continuei ali, firme e forte no meu propósito, no meu caminho de ser mãe. Eu não paralisei por causa da minha dor. Eu não paralisei a minha família, a minha vida, por causa da minha dor. Então, não paralisem as suas vidas por conta das suas dores. Uma vez eu parei pra minha mãe e perguntei, mãe, eu tinha oito anos de idade, e eu perguntei, mãe, por que a gente tem dois olhos se a gente só enxerga com um? Eu entendia que todas as pessoas deveriam ter só um olho e eu só enxergava com um. Eu achava que todos só enxergavam com um. Aí minha mãe perguntou, como assim, filha, você só enxerga com um olho? Eu digo, minha mãe só enxerga com dois. E aí perguntei aos meus coleguinhas, comecei, você enxerga com dois olhos? Você enxerga com os dois olhos? E eles começaram a dizer sim. Nós enxergamos com dois olhos. E nesse momento foi terrível pra minha mãe. E aí ela me levou, né, pra fazer todos os exames. Obrigado, gente. Dezoito anos de idade aí não é fácil, né? Quando eu recebi o convite pra poder falar do Dia das Mães, né, praticamente de frontidão aceitei, porque realmente é uma alegria falar de educação e saúde, saúde ocular pras mulheres. E nada mais importante pra combate à cegueira do que o exame oftalmológico de rotina. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer o Instituto, porque realmente é um local bem legal. E aí, pra finalizar, só volto trazer as duas mensagens importantes que eu falei. Avaliação de rotina, pra poder identificar. Alteração de forma precoce. E cuidado com o tempo de telas em crianças e adolescentes, porque isso realmente já tem tempo científico de progressão de miopia e impacto na qualidade de vida da criança. Tá certo? Obrigado, pessoal. Avaliação de rotina, pra poder identificar.